Na Granja Spinelli, as casas populares que atenderiam aos desabrigados ainda não ficaram prontas. No local, o que nossa equipe encontrou foi um cenário de abandono. Na Granja Spinelli, as obras das casas populares para as 54 famílias desabrigadas das chuvas de 2007 começaram a ser construídas em fevereiro de 2011. O prazo inicial era de 180 dias. O empreendimento tinha o orçamento inicial de quase 5 milhões de reais. Mas logo no segundo semestre daquele ano, as obras foram paralisadas. Em 2013, os trabalhos foram retomados pela Prefeitura e novamente interrompidos. Hoje, nossa equipe esteve no local e o cenário que presenciamos foi de descaso. Materiais usados na construção abandonados, assim como as próprias casas, tomadas pelo mato e com as obras visivelmente incompletas. O levantamento das habitações participava do projeto federal Resposta aos Desastres, do Ministério de Integração Nacional, mas nenhuma placa foi encontrada no local. Segundo informações da Secretaria de Obras, as construções estão paralisadas. O contrato com a empresa está sendo encerrado, uma vez que a mesma não tem condições financeiras para a realização das obras. A Prefeitura está procurando alternativas para reiniciar os trabalhos.